Para falar mais sobre os atos criminosos em Brasília, nós vamos conversar agora com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, e a deputada Jandira Feghali, do PCdoB, eles participam do painel CNN de hoje. Bom dia, deputada Jandira, bom dia, deputado Kim, obrigada por estar conosco hoje. Bom dia, pra você estar aqui. Prazer é meu. Deputada, vou começar com a senhora. Nós já falamos aqui, eu e Carol, com entrevistados que recebemos, ou mesmo com os nossos analistas, do papel e da importância de estabelecer quem é governo, quem é oposição, mas mais importante do que isso, como vai ser feita a mediação para um diálogo, um diálogo construtivo, que estanque de uma vez, ou com mais intensidade, essa polarização que culminou com os atos de ontem. A senhora, como uma deputada já com muitos anos de experiência, passou muitos anos na oposição, também como situação nos mandatos do PT, como é que a senhora vê essa dualidade política hoje, sendo que o objetivo deveria ser o único, a manutenção e o fortalecimento da democracia brasileira. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, cumprimentar o Kim, deputado Kim. Bom, primeiro, eu acho que há uma diferença entre ser oposição e o que aconteceu ontem. A discussão entre situação e oposição, ela é salutar, eu acho que a democracia, ela precisa disso, em ter o debate da divergência, o debate das ideias, o que aconteceu ontem nada tem a ver com o debate democrático, de ideias e de opiniões divergentes sobre um projeto de país. O que aconteceu ontem está fora desse parâmetro, o que aconteceu ontem foi uma ação contra qualquer parâmetro constitucional, foi um ato realmente criminoso, foram crimes que ocorreram ontem, atos de vandalismo absoluto, caracterizados claramente pelo Código Penal, foram atos terroristas, atos de violação grave da convivência democrática, destruição absoluta de patrimônio, acho que foi o clímax do que se acumulou irresponsavelmente pela impulsão pelo ódio, pela violência, pelo não respeito ao patrimônio, não respeito à convivência democrática. Eu acho que Bolsonaro tem uma grande responsabilidade sobre isso, e tudo que se acumulou durante todo esse período é o clímax da chamada aniquilação dos parâmetros do que se chama o oponente. Na verdade, se fez ontem o que queria se fazer com as pessoas. A violência política que se acumulou durante todo esse período, tudo que se acumulou na agressão ao outro, ocorreu ontem com um patrimônio público. Então, isso é a expressão mais aguda desse bolsonarismo raiz, desse bolsonarismo fascistóide, fascista que se acumulou nesse período todo, e aqui eu não estou usando linguagem panfletária, mas é o que aconteceu, esses acampamentos que foram acumulando, esse mundo paralelo, esse mundo irreal, essa loucura que se acumulou durante todo esse período, e que eles, não sei com que objetivo, na verdade, fizeram isso, porque golpe não ia se estabelecer, não ia se derrubar o governo, não tinha nenhuma eficácia, nenhuma eficiência, que não fosse o que aconteceu, né? Eles fizeram algo inovador por fragilização, por inércia, por falta de comando, de enfrentamento policial, isso aí nós podemos debater durante essa entrevista, o que aconteceu ontem, e eles quebraram o patrimônio público, violaram a democracia, ameaçaram a democracia brasileira e acabaram na prisão. Não podia dar em outra coisa que não fosse a prisão, quando de fato a segurança pública agiu. E estão lá na papuda, na colmeia, identificados, vão identificar os financiadores, e é o que vai acontecer. E nós precisamos agir em todos os estados brasileiros, e o ministro Alexandre Moraes, mais uma vez, tomou a decisão correta de mandar desmontar os acampamentos, abrir as vias públicas e fazer, assumir a responsabilidade de responder àqueles que provavelmente não deram o comando que tinham que dar. Deputado Kim, eu quero pegar aqui o mesmo fio da meada da pergunta que eu fiz à Jandira Feghali, à deputada Jandira Feghali, sobre oposição e situação, que são componentes importantes do debate democrático e do debate de ideias diferentes e divergentes, e a diferença disso para a direita e esquerda. Citando o próprio post do presidente Bolsonaro, a postagem que ele fez nas redes sociais, dizendo que, olha, a esquerda brasileira fazendo isso. Como é que você separa direita e esquerda, situação oposição, e essa polarização alimentando essa coisa da esquerda, do comunismo, criando dois países separados? Bom dia a todos, prazer em estar aqui. Antes de qualquer coisa, é preciso pontuar que o que aconteceu foi um ataque terrorista, foi um ataque absolutamente antidemocrático, e que isso não tem a ver com debate de governo ou de oposição. Eu, sendo um deputado de oposição, não me sinto representado de nenhuma maneira pelas pessoas que cometeram atos de vandalismo, de destruição do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, ou do Palácio do Planalto. Pelo contrário, eu acho que isso enfraquece a oposição, acho que isso joga contra a oposição, isso denigra a imagem da oposição, e é meia dúzia de maluco que faz parecer que todo mundo que se opõe ao Lula tem esse tipo de posicionamento antidemocrático ou golpista. Então, antes de qualquer coisa, é preciso deixar bastante claro que a oposição ao governo Lula é a oposição democrática, a oposição republicana é a oposição que cobra prejuízos nos resultados econômicos, que cobra nomeações para ministérios com ligações duvidosas, é uma oposição que faz uma oposição institucional. Quando organizavam manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, eram oposições pedindo algo previsto dentro da Constituição, dialogando com o Congresso Nacional, com a oposição constituída, manifestações absolutamente pacíficas que tinham uma finalidade e que cumpriram a sua finalidade. Agora, coisa completamente distinta é você destruir o patrimônio público, é você vandalizar, é você agredir policiais, é você agredir até animais ali. Você vê um sujeito da cavalaria sendo agredido, um cavalo sendo agredido, sendo tratado posteriormente. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com o debate de governo e oposição, que é saudável. O debate que a gente está lendo aqui agora é sobre preservação de democracia, que ela deve ser preservada independentemente do seu posicionamento político. É saudável, na minha avaliação, que haja, sim, um debate entre direita e esquerda, entre o que é direita e o que é esquerda, uma diferenciação, o que é direita e o que é esquerda, quais são as esquerdas, quais são as direitas, o que cada uma defende. Divergência de opinião não significa você partir para a eleição, muito pelo contrário. A política existe e a política nasce justamente para você resolver as divergências de maneira civilizada. A partir do momento que você cruza a linha da civilização, você saiu do jogo democrático e você já não aceita mais as regras do jogo. Uma premissa básica é nós aceitamos as regras do jogo e divergimos dentro dela. A partir do momento que você sai disso, aí você já é um criminoso e você precisa ser punido por isso. e espero que, com rigor da lei, a gente está falando aqui não só de depredação de patrimônio público, a gente está falando de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, são pessoas, aquelas que invadiram, aquelas que agrediram as pessoas, que precisam ser presas, que precisam responder pelos seus crimes, não só de agressão, não só de vandalismo, mas também por atentado ao Estado Democrático de Direito. A gente está falando aqui de uma pena mínima de quatro anos e de uma pena máxima de oito anos, acumulando com os outros crimes que foram cometidos. Então, na minha avaliação, isso até prejudica a oposição. Isso não tem absolutamente nada a ver com a oposição ao governo Lula, porque antes nós tínhamos um governo Lula acuado em relação à nomeação de uma ministra, em relação à criação do que eu tenho chamado de Ministério da Verdade, e agora, pelo contrário, você tem o governo Lula recebendo a solidariedade de líderes internacionais, você tem o governo Lula partindo para o ataque em cima de bolsonaristas radicais, então o governo que está evacuado passa para uma postura ofensiva, passa para uma postura não de defesa, não de explicação, que é esse o papel da oposição, exigir explicações do governo dentro do limite do debate democrático, mas, pelo contrário, agora o governo Lula sai com a solidariedade de outros líderes, sai de uma situação desdefensiva para uma situação ofensiva. Seguimos aqui nessa conversa com o deputado Kim Kataguiri do União Brasil, deputada Jandira Feghali do PCdoB, enquanto conversamos, imagens ao vivo para você da capital federal, nesse momento, homens da polícia militar posicionados, cumprindo uma determinação judicial de desmonte de um acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Vamos, claro, acompanhando essa operação que acontece nesse momento sem qualquer ruído, sem qualquer intervenção mais dura, uma desmobilização pacífica e aí a imagem que a gente consegue ver muitas dessas pessoas que estavam ali acampadas já tirando os seus pertences. Deputada Jandira Feghali, meu bom dia à senhora, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Bom dia. Minha pergunta é com relação a algumas críticas feitas à demora e ao posicionamento do governo federal. Há, por exemplo, quem critique o fato desse desmonte desse acampamento, não só em Brasília, mas em outras cidades, tenha demorado. E lembro o que falou o ministro da Defesa, José Múcio, de que esses esvaziamentos daria de uma forma natural. Há também especialistas em segurança pública que distingam a demora da utilização da Força Nacional. Na sua avaliação, houve algum culpado para o que acompanhamos no domingo? Bem, primeiro, eu penso... primeiro eu só queria refletir um pouco sobre o que falou o deputado Kim. Nós concordamos aqui que isso fugiu do debate democrático e aí nós temos plena concordância. Nós fizemos oposição durante esses seis anos e em nenhum momento a esquerda teve uma atitude de agressão ou de violação do Estado Democrático de Direito ou de violação do patrimônio público. Nós fizemos manifestações democráticas e agora vamos repeti-la, vamos reafirmar a democracia nas ruas. E não acho que o governo está evacuado, pelo contrário, o governo fez uma lindíssima posse com o respaldo popular e tinha apenas sete dias de posse. E o governo vinha muito bem montando o seu governo de frente ampla, que é como ele deveria montar mesmo. Em relação à sua pergunta, primeiro eu acho que esses acampamentos já eram para estar desmontados. Eu acho que de fato houve uma cautela, me parece que a preocupação foi uma cautela em relação ao desmonte desses acampamentos e essa cautela se mostrou, me parece, cautelosa demais. Se eu posso usar os dois termos assim, literalmente em português não se falaria assim, mas eu diria acho que a cautela foi exagerada. Houve um cuidado extremo com esses acampamentos quando na verdade eles já deveriam estar desmontados. Eu acho que essa demora não ajudou no processo de redução dos riscos. Eu acho que isso já foi observado. Mas ontem eu acho que a responsabilidade maior foi do governo do Distrito Federal. Nitidamente foi. porque a Força Nacional ela é um complemento e fica sob o comando da Força de Segurança Local. Ela é um complemento à Força de Segurança Local. E o que nós vimos ontem foi nítido, foi cristalino o que nós vimos ontem. Foi um efetivo policial inexistente na rua ou quase inexistente que não estava comandado para o enfrentamento. Não era para a manifestação chegar na Praça dos Três Poderes. As forças não estavam posicionadas para impedir isso não estavam comandadas para impedir o que aconteceu. O próprio Congresso Nacional pediu reforço não foi ouvido. Nenhuma das estruturas de poder estavam protegidas e obviamente as redes sociais estavam monitoradas todo mundo sabia o que ia acontecer e aconteceu. Então era óbvio que não foi protegido o que devia ser protegido e nem as forças o efetivo policial estava ali para fazê-lo. Então quando há uma intervenção do governo federal na segurança pública é porque foi reconhecido que a segurança pública não estava comandada para isso. E o afastamento do governador também é para apurar a responsabilidade do próprio governador no comando dessa segurança pública. Então eu acho que a apuração está no lugar correto. a responsabilidade do governo local e das forças de segurança locais. Eu acho inclusive que mais coisas podem acontecer porque se o comando da polícia militar seguiu esta orientação nós temos que observar que se esse comando for trocado é correto também ele ainda não foi. O interventor vai analisar o comando das forças locais. Então obviamente que se isso aí for alterado também nós temos que considerar justo porque se o comando ainda é do secretário de segurança que foi exonerado a intervenção também pode fazer a troca de comando das forças de segurança o que ainda não foi feito e se for feito está justo e está correto também porque esse comando foi nomeado pelo secretário de segurança Anderson Torres que já foi exonerado. Então tudo isso ainda tem que ser analisado pelo interventor tudo isso pode ser alterado por ele tudo isso está sendo analisado neste momento pela manhã tanto a polícia do exército como a polícia militar estão agindo em conjunto coisa que não estava acontecendo ontem à noite a intervenção já facilitou essa ação comum para desmontar o acampamento de Brasília ontem à noite a situação não era essa hoje pela manhã já é uma ação conjunta então eu acredito que a intervenção vai analisar o comando de segurança local provavelmente isso deve ser alterado também para que a ação possa ser uniforme possa ser mais tranquila e que siga o comando da intervenção de forma mais harmoniosa e obviamente tem que se apurar responsabilidades como é que a polícia podia estar tomando água de coco tirando foto abraçando o interventor nós vimos uma imagem de um policial dentro do Senado Federal com um terrorista sentado na cadeira do presidente do Senado com aquela turma ali dentro depredando tudo e um policial se abraçando batendo papo conversando no Congresso Nacional da mesma forma dentro da Câmara Federal eu me senti assim como a sociedade brasileira agredido o deputado Kim deve ter se sentido da mesma forma ele é parlamentar como eu aquela agressão a quebradeira do Congresso Nacional sou parlamentar federal oito mandatos sinceramente eu me senti assim como representante da sociedade do povo brasileiro agredida diretamente né aquele aquele plenário agredido daquela forma a casa do povo agredido daquela forma o planalto agredido daquela forma o Supremo Tribunal Federal destruído esse é um sentimento que o povo brasileiro certamente teve de ver assim algumas pessoas porque ali não era uma manifestação de mais de quatro mil pessoas um efetivo policial ali de quinhentos policiais resolveria aquilo ali em dois minutos se assim quisesse então sem nenhuma morte sem nenhuma violência maior com os instrumentos que tem então foi de fato falta de comando de decisão política de resolver a questão vamos ouvir o deputado Kim Kataguiri afinal a casa da deputada do senhor deputado Kim Kataguiri ela foi vandalizada e muito mais do que um dano ao patrimônio público a gente está falando do dano da democracia do dano a institucionalidade do Estado brasileiro deputado Kim Kataguiri o Estado está respondendo do ponto de vista institucional da forma esperada a altura da violência que acompanhamos no domingo acho que por enquanto não nós precisamos ver os responsáveis sendo presos nós precisamos ver os responsáveis sendo punidos e eu não tenho a menor dúvida de que o ex-secretário de segurança pública o Anderson Torres ele foi conivente com aquilo que aconteceu ele era o ministro da justiça do governo Bolsonaro ele esteve lá à frente da da secretaria de segurança pública vendo tudo que estava acontecendo não fez absolutamente nada também acredito que haja responsabilidade sim do governo federal que também é responsável por prezar pela segurança por prezar pela preservação das estruturas dos três poderes para garantir primeiro desmobilizar esses pedidos de golpe em frente a quartel que é sim função do governo federal fazer essa desmobilização e o ministro José Múcio ele se negou a fazer essa mobilização e diminuiu dizendo que sim as pessoas têm o direito de ficar em frente ao quartel pedindo golpe o que é uma coisa esquisitíssima na minha visão e o outro ponto que é que eu quero discordar da Jandira é de que não foram seis anos de oposição dessa esquerda sem nenhum ato de vandalismo não nós tivemos para mim um dos casos mais claros assim que me vem à cabeça foi a destruição de diversos prédios ali na esplanada dos ministérios a época do governo Temer de manifestações também lideradas por setores da esquerda e endossadas por alguns parlamentares e por algumas lideranças que também atentaram na minha avaliação contra a democracia claro não num grau próximo ao que aconteceu agora que de fato foi muito mais grave que de fato foi muito mais pesado mas dizer que não houve vandalismo dizer que não houve destruição durante os seis anos de oposição das esquerdas daí eu não consigo concordar eu consigo listar diversas manifestações e diversos momentos em que houve sim esse tipo de coisa agora é exatamente isso que você disse é um abalo não só para o patrimônio mas para a credibilidade do país hoje o Brasil é notícia no mundo inteiro como um país que teve as suas instituições vandalizadas como um país que teve as suas instituições destruídas e que isso diminui a confiança no país isso diminui a vinda de investimentos isso prejudica todo o país de uma maneira geral diminui a força das nossas instituições instituições mais fracas trazem mais prejuízo para a nossa economia trazem mais prejuízo para a nossa democracia e sem dúvida nenhuma isso muito mais prejudica a oposição ao governo Lula isso muito mais prejudica o país prejudica a democracia do que contribui então não tenho dúvida de que tanto o secretário de segurança pública o ex-secretário do Distrito Federal tem responsabilidade como o governo federal que também sabia que tudo isso ia acontecer e que também tinha meios para agir e na minha visão agiu tardiamente tem responsabilidade também sobre o que aconteceu Bom, nós ouvimos aqui Kim Cartaguiri deputado do União Brasil e Jandira Feghali deputada do PCdoB no painel CNN muito obrigada pela participação de vocês um bom dia uma boa semana Eu que quero agradecer e dizer que terá manifestações pela democracia por todo o país e em Brasília também e isso é muito importante para a gente sustentar o Estado Democrático de Direito no Brasil eu que quero agradecer a possibilidade dessa entrevista um abraço ao Kim Um abraço Jandira Obrigada aos dois